Eu adoro chegar no hotel e ter brindes em cima da cama. O que será que eu ganhei hoje? Uma faixa de cabelo com cristais da Preciosa, kit de energéticos da TNT, um de cada sabor, maçã verde, laranja, original e um outro... Olha que legal, Sexy Hair, uma marca americana de spray de cabelo. Adorei desse laque, né? Vamos ter um cabelo sexy. E a Bob Store, querida, trouxe a I Não Acredito, Inhamenta da Compagnag. Ai, eu amo, vou dormir feliz. Ai, obrigado, obrigado, obrigado. Tá chovendo muito aqui em São Paulo, tipo, uma tempestade com relâmpago, piscando o quarto e tudo. Mas enquanto isso, eu vou comer o Minha Benta. Bom dia. É, estamos aqui, esperando começar o desfile da Glória Poelho. E o brinde do desfile é a garrafinha de Shandong. Você... Como é que é, Thaís, então, amanhã? Você vai tomar amanhã? Porque não sabe mais na mala. Tá loucada? Vamos, encerrar bem. Já tá acabando. Um brinde do desfile da Glória é essa meia marrom. Eu simplesmente amei. Porque eu vim com a meia da Adidas. Eu não tava satisfeito com essa marca branca. Vou trocar agora. Olha aqui a diferença. Ai, que tudo. Tava precisando. Era uma dica. Vou trocar o outro pé agora. Pronto. Meias da Glória Poelho no desfile. Amei. Ah, eu queria esse pano pro meu zoológico de Emery School. Hora do japonês. Aceitam sushi? Amei. 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 Olha os brindes que eu ganhei hoje. Um boné estampado da Riachuelo. Uma Shandong Rose Baby da Glória Coelho. O mais legal foi esse kit da Lolita. De hidratante, protetor solar, chocolate. Lina e Vila Ventura e Oscar não deram nenhum brinde pra gente. Pra compensar, a assessoria, sala de imprensa, São Hotel ou uma camiseta Polo. Gostei. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.